Livro do Gênesis no capítulo 37, iremos ler a partir do verso 19, Gênesis 37, verso 20 e 19, em diante, vamos acompanhar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E disseram uns aos outros, Eis lá vem o sonhador Mor, vim depois agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma bestafera o comeu e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo o Rubem, livrou-o das suas mãos e disse, Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mãos nele, para livrá-los das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que chegando José, seus irmãos tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismailitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a esses ismailitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne? E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por vinte moedas, de prata, aos ismailitas, os quais levaram José ao Egito. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, essa é a palavra que o senhor tem nos despertado nessa noite, uma passagem muito conhecida, toda criança conhece, todo jovem conhece, toda pessoa de mais idade, aqueles que são habituados aos costumes cristãos, aqueles que se dizem seguidores de alguma religião, por dizer, mas não seguem, eles também conhecem. Sabe o senhor por que nos despertou nessa noite, nessa passagem? Para fazer relembrar a história da venda desse jovenzinho, da venda de José. José é um garoto que o senhor se usou dele desde quando ele era muito jovem, mostrando para ele coisas grandes que haveria de fazer através da vida dele. E como os planos de Deus não são planos nossos, aquele jovem achava diferente aquele sonho, achava interessante aquilo que ele poderia contar, mas ele não entendia o tamanho do projeto do Altíssimo na vida dele. E aquilo foi despertando uma inveja, foi despertando um rancor entre os irmãos dele, que chega nesse episódio que nós acabamos de ler, em que os irmãos dele intentam tirar a vida dele. Só que quando eles estão discutindo a morte do irmão, José não sabe o que está acontecendo. José está indo ao encontro deles, indo para morrer. E quando ele chega, ele é surpreendido, porque ele foi jogado num buraco, ele foi jogado num poço, e ali começou um grande período de provação. Ele não sabia se era uma brincadeira, ele não sabia se tinha sido um acidente, ele só queria sair dali. E ali começou uma prova na vida de José. E muitas das vezes, irmãos, pela linha que o Senhor nos dá nessa palavra, muitas das vezes nós não estamos entendendo o motivo da nossa aprovação. Nós não entendemos o motivo pelo qual nós estamos passando por alguma aprovação. Mas, irmãos, o que José estava vivendo não era prova. O que José estava vivendo era o projeto de Deus na vida dele. O que José estava vivendo ali foi um livramento, porque o Senhor guardou a vida dele para que a palavra se cumprisse, para que os projetos de Deus se cumprissem na vida dele. Então, às vezes, irmãos, você, eu, todos nós, contendemos com o Senhor, e o Senhor nos desperta nessa noite, mais uma vez, para falar que o que estamos passando faz parte do projeto da vitória que o Senhor quer colocar nas nossas mãos. Tudo está nas mãos do Senhor. As nossas dificuldades, os nossos planos, os nossos projetos, mas maior do que os nossos planos estão os planos de Deus para nós. José estava sendo, tendo a vida dele jogada à sorte. Ele haveria de perder a vida dele enquanto o projeto de Deus era colocar ele como governador. Um governador de uma terra muito mais poderosa do que a terra que ele vivia. Ser governador sobre uma potência do mundo daquela época, a mente dele não alcançava essas coisas. Mas o Senhor trabalhou por caminhos diferentes, é como uma costureira que ela pega um novelo de linha e ela começa a passar a linha em duas agulhas, quem vê, acha que aquilo é uma maluquice e sai uma obra de arte. Irmãos, o Senhor está falando para nós nessa noite que a sua vida não está tudo errado, a sua vida é uma obra de arte, o Senhor está trabalhando nela. O Senhor fará planos, o Senhor tem planos, o Senhor trará resultados nas nossas vidas muito maior do que aquilo que nós conseguimos alcançar. E veja os irmãos que José, ele sai do buraco, ele é vendido como escravo, ele passa a ser de um filho querido a um escravo, só que o que estava dentro dele era maior do que o estava fora dele. A vontade dele de servir ao Senhor, de ser um homem justo, a sabedoria que Deus deu para ele era maior do que a condição de escravo. O exterior dele não podia suportar o que estava dentro dele. e por mais que ele tivesse passado por provação, privação, ser tido como escravo, mas ele brilhava onde ele passava. Ele brilhou na casa de Potifar, ele brilhou na prisão, porque o que estava dentro dele era muito forte. E o que está dentro de nós, irmãos, precisa brilhar. na nossa vontade de fazer a vontade de Deus, na nossa vontade de sermos servos e servas dignos na presença de Deus, de não negar o Senhor por nada, termos objetivos claros da nossa fé, termos objetivos claros no meio da nossa família, termos objetivos claros na nossa vida cotidiana, nos nossos planejamentos debaixo da graça de Jesus Cristo, isso tem que ser mais forte do que as nossas dificuldades. se nós agimos dessa maneira, o Senhor fará obras grandes no nosso meio. Essa é a palavra, irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite, nos lembrando da história do governador do Egito, o homem que salvou milhões de pessoas da fome pela luz que Deus colocou dentro dele, pela maneira como Deus operou através dele. E quando ele achou que a vida dele estava acabando, era um caminho para alcançar o resultado que o Senhor precisava fazer na vida dele. Então, as nossas vidas, os nossos planos, as nossas provações, descansa no Senhor, está tudo na mão de Deus. E não terá projeto interrompido, mas terá vitória no meio da igreja. não é porque o irmão Wayne quer, não é porque o irmão Samuel quer, o irmão André, não é nada disso, irmãos, é o plano de Deus, o plano de Deus é muito maior do que os nossos planos, a vontade de Deus é muito maior do que a nossa vontade. Que possamos voltar para nossas casas nessa noite, a nossa irmã que nos acompanha pela internet possa descansar com consciência plena, que o que está dentro de você é maior do que o que está por fora. E o que o Senhor está fazendo na tua vida é para te levar para o alto, é para você chegar no final e regozijar no Senhor pelas vitórias de Deus na sua vida. Essa é a palavra, recebamos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.